Você! Você me mandou a foto do meu pai com aquela mulher! Aida, você me dá tanta pena. Olha pra você, a distinta filha do Dr. Cáceres se rebaixa como um rato de periferia. Você me mandou aquela foto de outro e-mail pra encobrir seu rastro, mas eu sei que foi você. Mas é claro que fui eu. Meu amor, a minha vingança já começou. E você não vai poder provar nada. Só pra você saber, o caso do meu pai com aquela mulher já acabou há muito tempo. Foi o que ele disse? Se o que você queria era que se formasse um escândalo entre os meus pais e eles se separassem, não conseguiu, porque eu não pretendo dizer nada à minha mãe. Pois então, toma muito cuidado, porque sempre tem formas dela ficar sabendo. Ah, você vai contar a ela? Isso depende. Lembra que eu pedi pra gente fazer as pazes? Então agora talvez eu possa aceitar suas desculpas. É, você já pode me pedir perdão. Não. Pensa bem. Principalmente agora que nós duas vamos nos casar, vai ser uma nova etapa nas nossas vidas aí. Você pode até se casar, Teresa. Mas esse anel que você tem aí é mais falso que uma nota de três dólares. Você acha? Acho. Óbvio. O máximo que aquele grosso do seu taxista poderia te dar é uma relis de imitação. Ah, meu amor. Que bom que você chegou. Eu estava exatamente agora mostrando pra Ida o anel de noivado que você me deu. Como está, meu amor? Oi, Ida. A gente estava comentando que é incrível que nós duas vamos nos casar quase ao mesmo tempo. Agora eu estou vendo que eu não estava errada. Tem um lance entre vocês. Olha. As coisas entre a Teresa e eu não aconteceram como você pensa. Ah. Mas isso não importa. Tá. Agora tudo é diferente. Por isso eu te dizia que temos que fazer as pazes. Isso me daria muito prazer, Ida. Porque você sabe que eu sou muito amigo do seu pai. Sei. Em nome dessa amizade de tanto tempo, a Ida e eu vamos fazer de conta que nunca houve uma só diferença. Ou não? Não. Pensa bem. Não. Meu amor, vamos ver a igreja que eu escolhi para o nosso casamento? Com certeza eu vou adorar. Com certeza. Com certeza. Não. Com certeza. Eita, não.